Já vamos começar com o lacre aqui, gente. Olha que perfeição de vestido. Vem bem pertinho pra você ver os detalhes, porque a gente tem um tule de malha maravilhoso com esse poá lindo. Vocês perceberam que ele é um poá aveludado? A gente tem essa transparência aqui na manga, que ressalta, né, gente, o trabalhado dos poás no tecido. Olha esse punho, amiga, todo no lastex, se não tá a coisa mais rica. Eu amei, é bem estruturadinha, do jeito que a gente gosta. A gola é mais alta, tem todo esse trabalhado aqui. Aqui nas costas, a gente tem zíper pra fechamento e tem o detalhe dos botõezinhos que eu achei que deu um super charme. Amei, gente, essa modelagem, uma golinha toda linda. Vocês viram que tem a transparência aqui também, ela fica a veia e valoriza o colo. Amei, gente, que ela é bem, bem rodadinha. Olha só que charme, o movimento que tem, o comprimento perfeito. Amiga, sério, aquele vestido pra você arrasar, onde você chegar. Olha o lookinho dorameiro que vocês querem. Olha isso, gente, que perfeito. Sério, quando eu vi esse lookinho ali atrás, eu já fiquei assim, ó, in love. Vou até fazer o coraçãozinho. Muito, muito gracinha, gente. Você pode montar várias propostas com esse lookinho. Aliás, a gente tem duas peças mega clássicas aqui. Vamos combinar. Vamos falar primeiro dessa blusa, gente. Uma blusa branca toda linda, riquíssima em detalhes. Com essa gola com frufru. Vocês viram que tem lastex? Eu amei que a parte aqui de cima, assim como as mangas, são nessa lese 100%, maravilhosa. A gente tem o detalhe aqui, ó, do guipirno barrado, o lastex. E aí a parte do corpo da blusa é todo no tricoline. Vocês viram que tem um drapeadozinho aqui? Que deu, assim, uma valorização total pro busto e pra peça também. Gente, essa saia, eu tô sem palavras pra ela. Nesse xadrez, que é mega tendência, já é um clássico, não é, gente? Assim como esse composê de cores também, que tá perfeito. O fechamento é no zíper, cós alto, comprimento perfeito, tá perfeito. Para tudo, porque você vai se apaixonar, gente. Olha isso, que lookinho perfeito. Vou falar primeiro da saia, porque ela tá assim, ó, de tirar o fôlego. A gente tem um cózinho alto, que eu amo, porque marca bem a cinturinha. Com esse caimento que viscaia tem, que é perfeito, gente. Olha, não precisa de ajuste nenhum. O fechamento é no zíper. Eu amei que o forro da saia é todo na tricoline. Então, vocês viram como já dá essa estruturada incrível, amigas? E a saia fica super leve. Amei o comprimento, esse Max Mead maravilhoso, que traz ainda mais elegância à peça. E de pertinho, você pode ver que é um tule de coração. E ainda tem esses brilhozinhos, ó, que dão um charme a mais, né, amigas? A t-shirt tá incrível também. A gente tem o moletinho, que o toque dele tá perfeito. Amei que a gente tem esse laço aqui, o detalhe do trabalhado de strass. Uma manga toda linda, princesa, com o drapeado, o punho. Gente, perfeito, né? Gente, coloquei esse casaquinho, que tá à perfeição, em forma de look. Vocês não têm noção, sério mesmo. É um tweed maravilhoso. Não é aquele tweed quente, sabe? Ele é forrado, tá vendo? Mas ele é leve, amigas. Eu tô em Goiânia. Tá super calor aqui. Eu tô com ele há pelo menos uns 20 minutos, que eu tava fazendo uns conteúdos. E eu, assim, ó, tô super bem. Então, assim, ó, é aquele casaquinho pra você usar o ano todo, sabe? Tá perfeito, amigas. A gente tem o detalhe dessa aplicação de pérolas, que deu muita riqueza à peça. Eu amei que ele é PB, então é aquele casaquinho que você vai coordenar com muita coisa que você já tem aí no seu guarda-roupa. Também tem um vestido, tubinho, nesse mesmo tecido, se você quiser, vendido separadamente, tá? A gente tem detalhes em fio de lurex. Eu amei que a manga, ó, é sete oitavos. Então, como eu falei, é um casaquinho pra você usar o ano todo, tá? Tem o detalhe aqui, ó, bem estruturado na manga. Tá muito perfeito. E esse comprimento de look linda, look lindo. Gente, o Sky arrasa, né? Eu tô apaixonada nesse vestido. Esse aqui é mais um clássico, atemporal, que assim, ó, você vai usar o ano inteiro. E, gente, colocou um casaquinho aqui na época do frio, você vai tá linda, quentinha. Pode usar como eu tô usando aqui. Ele é super fresquinho, não só porque o tecido é leve, mas também porque a gente tem mangas. Olha que charme, gente. Elas são mais curtinhas, elas são soltinhas. Então, é aquele vestido que é muito confortável, gostoso de usar. Eu quero chamar a atenção de vocês pra esse cordãozinho que tá simplesmente incrível com essa ponteirinha toda cravejada, tá vendo? Fica a gotinha aqui. A gente tem brincadeira de listras, tanto aqui na horizontal, quanto aqui no busto, na vertical. E aí, a gente vai tendo essa brincadeira durante todo o vestido aqui no barrado, que tem essa maria pra dar um charme. Olha esse caimento, amiga. O fechamento é no zíper, acompanha esse cinto encapado, que tá perfeito e dá mais glamour ainda à festa. Dá pra usar escarpão, dá pra jogar tenizinho, tá lindo demais, né? Sabe aquele vestido muso pra vocês arrasarem em qualquer estação? É esse aqui, gente. Eu tô encantada. Ele tem também essa pegada bem romântica, apesar dele ser um vestido mais justinho. Como ele tem esse babado aqui no barrado, tá vendo, gente? Ele tem essa golinha, eu amo essa gola, gente. Acho super feminina, deixa a peça ainda mais elegante, não é? Então, fica essa proposta bem linda, que eu amo demais. Sei que vocês vão amar também. Gente, eu amei esse pé de pulo, né? Que é esse pé de galinha no PB. É uma estampa clássica, gente. É atemporal. Tem o detalhe aqui, ó, da lapela. Olha esse botão todo cravejado, que perfeição. A manga vem um pouco mais estruturada aqui no ombro, só que ela vem num corte reto, que eu amo, porque vai afinar o braço. O caimento tá impecado, o fechamento no zíper. Gente, ele é todo forrado e ele é muito confortável. Vocês não estão entendendo. É uma malha muito encorpadinha, com bastante elastano, que veste super bem e deixa você super à vontade, tá? Vamos de saia lese, gente. Que é sempre uma ótima pedida. Essa aqui tá muito feita. Que azul lindo, né? Amigas, vamos combinar. Eu amei também o bordado dela. Tá bem diferenciado. Olha que graça, gente. Ela tem esse barrado todo maravilhoso com o Maria. Vocês viram que tem fendas laterais? Olha isso. Dá um charme super lindo, né? Amei o movimento. A finalização ali no barrado tá um charme muito bem. Cozinho é alto, amigas. Tem bolsinhas funcionais, tá vendo? Fechamento é com zíper aqui nas costas. Como sempre, caímento incrível, amiga. E essa blusa tá impecável. Toda num crepe duna, que você já sabe. Não amarrota, não desbota, não faz bolinha. É tudo que a gente ama. Vocês viram que tem o detalhe dos press pontos, fazendo um desenho aqui na peça. Ficou muito chique. A gente tem também aqui na manga o mesmo trabalhado. Ela é bufantezinha, com elástico. Comprimento bem até aqui. Vou virar pra vocês verem que ela tem uma gotinha, tá vendo? Tá liso, né? Gente, que vestido romântico, delicado. Vocês perceberam que ele é todo numa lese 100%. E vem bem pertinho, porque olha como tem um trabalhado riquíssimo aqui na parte do busto. Eu já amei que a gola é V, porque valoriza demais o colo. E aí a gente tem, gente, esse babado todo lindo aqui. O detalhe da aplicação do Guipir, que vem na mesma cor desse bordado. Gente, tá muito rico. A cintura é bem marcadinha, tá vendo? E aí a gente tem ele bem evazezinho na parte do barrado. Aliás, que barrado mais rico, né, gente? Olha só, eu amei que ficou essas pontas e destacou demais o bordado. O caimento tá incrível, o fechamento é no zíper, ele é forrado. Tá assim, ó, a perfeição em forma de vestido. Para tudo, gente! Porque esse tubinho tá simplesmente arrasador. Quero que você venha bem pertinho, porque eu queria que vocês vissem que é um veludo. Só que é um veludo todo texturizado, tá vendo? Olha isso. E o bacana, gente, é que é um veludo bem mais leve, sabe? Então, ele é levinho. Eu tô aqui com ele, ó, em plena Goiânia. Que vocês já sabem, é calor, é meio dia, amiga. Então, assim, sol rachando lá fora e eu tô muito de boa com ele. Porque é um veludo mais levinho. Tem bastante elastano. Gente, olha o caimento desse vestido perfeito. Ele se ajusta ao seu corpo. Ele é forrado com viscolaicra, sabe? Aquela malha premium maravilhosa. Tem bastante algodão. Então, justamente pensando em dar conforto pra gente, não é? Eu amei o comprimento da manga. Ela vem num corte reto. Deixa o vestido super elegante. E faz com que ele seja ótimo pra você jogar aqui um sobretudo, um casaquinho, um blazer. O que você quiser. Eu cheguei, assim, olha, com um look poderoso. Viu que eu falei que é a versatilidade que esse tubinho preto tem? Mas agora, gente, eu quero falar desse sobretudo maravilhoso. Gente, sobretudo é uma coisa que eu acho, assim, ó, chiquíssima, não é? Mas em algumas regiões mais quentes, como aqui em Goiânia, por exemplo, as pessoas ficam um pouco com medo porque não faz frio pra tanto, não é? Só que esse aqui, gente, é sobretudo perfeito pra você que quer usar aí esse estilo mais poderoso, mais glamuroso, mas não quer passar calor. Ele é todo num feltro, sabe? Então, ele, por si só, já é mais leve. Vocês perceberam aqui, ó, que ele não é forrado, tá, amigas? Então, traz pra gente o que a gente precisa, né? Que você tá quentinha, tá agasalhada, né? Vai pro culto, volta, tá friozinho, coloca ele. Você vai tá quentinha, mas não vai ficar passando calor. Eu não preciso falar da beleza, né, gente? Da funcionabilidade dessa cor, que é coringa. Olha aqui o caimento. Vocês viram que acompanha a faixa cinto? Aí a gente fez um trabalho... A apaixonada me define, gente. Eu queria que vocês sentissem um toque, o quão esse vestido fica confortável, fica gostoso de usar. É uma malha moletom? Então, assim, ó, é bem encorpadinho, tem muito elastano e é muito confortável, amigas. Vocês viram que tem esses bolsinhos funcionais? Na verdade, ó, são bolsões. Coloquei a mão toda e ainda deu, não é, gente? O caimento tá impecável, tá vendo? Ele tem essas fendas laterais que eu achei que deu um charme super especial a peça. Comprimento mídia pra trazer elegância, uma bolinha mais alta, olha só que charme. A gola que vai coordenar com qualquer estilo de gola de sobretudo que você queira jogar aqui, porque esse vestido é muito versátil. Dá pra usar como eu tô usando aqui na época do calor e aí esfriou, é só já dar um casaco, um sobretudo, um blazer, e você vai tá quentinha e arrasadora. Eu amei a manguinha dele. Olha isso, gente, ela é toda trabalhada, tá vendo? E fica essa estrutura que eu acho um charme. Gente, que tubinho mais perfeito, mega elegante. Já quero que você chegue bem pertinho pra ver não só a textura, porque é uma malha canelada toda trabalhada, tá vendo? Mas a gente tem essa gola que, sério, deu uma elegância a peça, que eu fiquei assim, olha, apaixonada. A gente tem uma manga toda trabalhada no lastex também, que aí faz esse drapeado todo lindo, gente. Amei o comprimento midi, que deu ainda mais elegância. A gente tem aqui atrás, ó, uma fenda toda gracinha. O forro é no estilo combinação, acompanha, tá bom, gente? Uma cor maravilhosa pra vocês arrasarem.